Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Na aula de hoje é a nossa última aula sobre literatura de cordel. Nós vamos fazer análise e interpretação de alguns cordéis e vamos ver também a questão das variações linguísticas. Quem acompanhou a aula anterior, nós citamos sobre as variações linguísticas. Então, se você perdeu a aula anterior, vai lá no portal do estudante, acessa a plataforma Gonçalves Dias, que você vai ter acesso a todo o conteúdo anterior. Então, vamos lá, analisar, interpretar um pouquinho o cordel e ver algumas variações linguísticas. Começando com um dos nossos principais representantes, Patativa do Açaré. Nós vamos ver um pouco sobre como ele se denominava, o poeta da roça. Começando aqui com um dos seus cordéis que diz, Sou fio das mata, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e destino. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenha, não faço o papel de algum menestré ou errante cantor. Que veve vagando com sua viola, cantando pachola a percura de amor. Não tenho sabência, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre e o fio do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e do zeito e, às vezes, recordando feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Então, vocês conseguem perceber que a linguagem do Patativa do Açaré é uma linguagem muito marcada, marcada pelo regionalismo, marcada pela falta da escolaridade, até a forma como ele conjuga os verbos. Ele diz eu sei. E ele mesmo se deixa a par disso. Ele não se denominava um poeta, mas, na verdade, ele é, sim, um grande poeta, porque a forma dele de compor traz denúncias, traz críticas, traz diversão e muita informação. O poema em questão retrata o trabalhador da roça. O homem simples do campo. O autor Antônio Gonçalves da Silva, que ficou conhecido por Patativa do Açaré, nasceu no sertão do Ceará em 1909. Filho de camponeses, Patativa sempre trabalhou na lida do campo e estudou poucos anos na escola, o suficiente para ser alfabetizado. Começou a fazer poemas de cordel por volta de 12 anos e, mesmo com o reconhecimento, nunca deixou de trabalhar na terra. Nesse cordel, Patativa, então, descreve seu modo de viver, fazendo um paralelo com a vida de tantos brasileiros, homens e mulheres, filhos do sertão e de trabalhadores rurais. Então, imaginem vocês se Patativa do Açaré tivesse tido uma oportunidade de ter uma melhor educação, de ter estudo. Porque vocês percebem que ele tem o talento, mas ele continua ali produzindo os versos e tendo que lidar com o todo o trabalho da roça. Tem um documentário bem legal, que é Vida de Maria. Se vocês puderem assistir, na verdade, é uma animação, bem curtinha essa animação. Ela trata justamente disso, sobre essa perpetuação que vai acontecendo. Ela fala da vida de Maria que vai se repetindo. É uma garotinha de 5 anos, ela está ali escrevendo o nome dela e aí a mãe diz, para de estar desenhando letra, Maria. Vai ajudar a menina, vai barrer uma casa, colocar a roupa no varal. Então, ela é interrompida de estudar e se torna um ciclo vicioso, porque aquelas famílias vão ficando ali e elas vão, infelizmente, repetindo a mesma história dos pais, porque não tem oportunidade. Então, Patativa do Açaré, ele retrata muito bem essa questão do sertão nordestino e de toda dificuldade que os trabalhadores brasileiros passam. Vamos analisar agora um outro cordel, As Misérias da Época, de Leandro Gomes de Barros. Quem assistiu às aulas anteriores, viram que é um dos principais cordelistas brasileiros, que deu início ao cordel. Se eu soubesse que esse mundo estava tão corrompido, eu tinha feito uma greve. Porém, não tinha nascido. Minha mãe não me dizia a queda da monarquia. Eu nasci e fui enganado para viver neste mundo. Magro, trapilho, corcundo, além de tudo selado. Assim mesmo, meu avô, quando eu pegava a chorar, ele dizia, não chore, o tempo vai melhorar. Eu, de tola, acreditava. Por inocente, esperava. Ainda me sentar no trono, vovó, para me distrair. Dizia, tempo há de vir, que dinheiro não tem dono. Aqui nesse cordel você já percebe uma linguagem um pouco mais diferente. Ele já tem termos mais próximos da norma culta. Já não tem tanto aquele regionalismo, já não tem tanta marca social, a marca geográfica no jeito dele de ir e escrever. Mas ele traz aqui uma crítica. Vamos ver aqui. Leandro Gomes de Barros nasceu em 1860 na Paraíba e começou a viver da escrita por volta dos 30 anos. Até então, trabalhou em diversas funções. Leandro foi um homem crítico, denunciando abusos de poder, abordando temas como política, religião e acontecimentos importantes, como na época da Guerra de Canudos e do Cometa Halley. Nesses poemas, as misérias da época, o autor exibe um descontentamento com a difícil condição humana, frente às injustiças dos poderosos. Ao mesmo tempo, relata a esperança de dias melhores, combinadas com uma certa frustração. Então, vocês conseguem perceber que ele faz uma crítica, que embora esse cordel seja bem antigo, mas não deixa de ser uma crítica atual. Quantos de nós ainda não temos esperança de termos um futuro melhor, de termos um Brasil melhor? Mas, às vezes, chega um momento que a gente se cansa. A gente espera, espera, espera que melhore. E aí, tem hora que cai a frustração. Porque a gente tanto luta, batalha e, às vezes, não tem esse... A gente não é valorizado, não é bem representado por quem deveria ser. No caso, os nossos governantes. Agora, um cordelista contemporâneo, nós já falamos dele na aula passada, Braulio Bessa, é bem conhecido. Ser nordestino. Sou o gibão do vaqueiro. Sou cuscuz, sou rapadura. Sou vida difícil e dura. Sou nordeste brasileiro. Sou cantador violeiro. Sou alegria ao chover. Sou doutor sem saber ler. Sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada. Quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas, mesmo nesse padecer, eu sou feliz. Desde menino, quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser. Então, continuando ainda, continua aqui. Terra de cultura viva, Chico Inísio, Gonzagão, de Renata Aragão, Ariane Patativa. Gente boa, criativa. Isso só me dá prazer. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer. Muito obrigada ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Então, esse cordel, Braulio Bessa, coloca de forma muito intensa o orgulho que ele tem de ser nordestino. E, apesar de todas as dificuldades que ele cita, mesmo assim, ele diz que quanto mais nordestino ele é, mais prazer ele tem em ser. E vocês sabem que muitas pessoas sofrem preconceito por conta das regiões em que vivem. O Nordeste é um. Quantas e quantos insultos a gente não já viu por conta da pessoa ser nordestina. Está aí o tempo todo nas redes sociais, na televisão. Inclusive, agora mesmo, a gente teve uma que foi uma artista chamando os outros de... Ah, estão fazendo paraibada. Quando eles saem daqui, é só pra fazer paraibada. Ou seja, um termo pejorativo que ela usa fazendo referência aos nordestinos. No caso da Paraíba, que seriam os paraibanos. Então, totalmente pejorativo. O poeta cearense Braulio Bessa, nascido em 1985, vem fazendo muito sucesso ultimamente. Usando vídeos na internet, Braulio conseguiu chegar a milhares de pessoas e difundir a arte da literatura e a declamação de cordéis. Nesse texto, ele discorre sobre a honra de ser nordestino e também sobre as dificuldades e preconceito que esse povo sofre. O autor cita personalidades importantes nascidas nessa região. Inclusive, Patativa do Açaré, que é para ele uma referência. Ele tem Patativa do Açaré como uma inspiração. Foi por conta do Patativa que ele começou a escrever os seus poemas, a escrever os seus cordéis. A greve dos bichos. Muito antes do dilúvio, era um mundo diferente. Os bichos todos falavam, melhor do que muita gente. E passavam boa vida, trabalhando honestamente. O diretor dos Correios era o doutor Jabuti. O fiscal do litoral era o matreiro Siri, que tinha como ajudante o malandro Coati. Severino Milanês da Silva. Então, é um outro cordelista também bastante conhecido e de grande importância. O rato foi nomeado para chefe aduaneiro, fazendo muita moamba, ganhando muito dinheiro. Com camundongo ordenança, vestido de marinheiro. O cachorro era cantor, gostava de serenata. Andava muito sentado, de colete e de gravata. Passava a noite na rua, mas o besouro e a barata. O autor desse poema é Severino Milanês da Silva. Permambucano, que nasceu em 1906, ficou conhecido como repentista, rimador e escritor popular. Severino construiu uma obra que mesclava referências históricas com o universo de criaturas oníricas e fantasiosas. Nesse poema, exibido apenas um trecho da obra, o autor apresenta um devaneio criativo, em que os animais assumem posições humanas, assim, cada espécie de bicho tinha uma função na sociedade, permitindo uma narrativa interessante sobre a condição das pessoas no mundo do trabalho. Ele faz, na verdade, turma, uma metáfora. E essa metáfora é feita como? Através da personificação que ele faz com os animais. Características de seres humanos que são dadas aos animais. Como falar, como dirigir, como reunir. São características aí que ele faz essa personificação. Duas figuras de linguagens bem importantes. A metáfora e a personificação. Agora vamos ver um pouquinho sobre as variedades linguísticas. Esse conteúdo é muito importante. Então, busquem esse conteúdo em outros, nos livros, na internet. E aqui também, porque é um conteúdo que sempre é cobrado nos vestibulares. As variações, ou variantes, ou variedades linguísticas, são as ramificações naturais de uma língua. As quais se diferenciam da norma padrão. Em razão de fatores como convenção social, momento histórico, contexto ou região em que um falante ou grupo social insere. Trata-se, pois, de objeto de estudo da sociolinguística. Ramo que estuda a divisão da sociedade em grupos com diferentes culturas e costumes. Dá origem a diferentes formas de expressão da língua. As quais, embora se baseiem nas normas impostas pela gramática prescritiva, adquirem regras e características próprias. As variações linguísticas diferenciam-se em quatro grupos. As sociais, regionais, históricas e estilísticas. Muito cuidado que elas podem aparecer com aqueles outros nomes ali. sociais, diastráticas, regionais, diatópicas, históricas, diacrônicas e estilísticas, diafásicas. Então, muito cuidado, porque às vezes aparece outro nome e vocês não conseguem fazer essa associação. Variedades regionais, geográficas ou diatópicas. É o mesmo tipo de variedade. Ela pode aparecer com essas três denominações. Ou como regional, geográfica ou diatópicas. São as variedades linguísticas que sofrem forte influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. Em um país com dimensões continentais, como o Brasil, elas são extremamente ricas, tanto em número quanto em peculiaridades linguísticas. Essas variantes são percebidas por dois fatores. O sotaque e o regionalismo. Sotaque, fenômeno fonético em que as pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular. São exemplos como a forma como os goianos pronunciam o R e os cariocas pronunciam o S. Regionalismo, fenômeno ligado ao léxico, vocabulário, que consiste na existência de palavras ou expressões típicas de determinada região. Em Goiás, por exemplo, normalmente se diz mandioca. No sul, aipim. E no nordeste, macaxeira. Então, não confundam sotaque com regionalismo. O regionalismo são aquelas palavras que são bem peculiares daquele local. E sotaque é a maneira como a gente se comunica, como a gente pronuncia. Então, essas foram as variedades geográficas. Sociais ou diastráticas. São as variedades linguísticas que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere. Ou seja, das pessoas com que ele convive. São as variedades típicas de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grupos em razão dos interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos, urbanas, identidade, gênero, sexualidade, religião, etc. Para gerarem sentimento de pertencimento e de identidade, os grupos desenvolvem características próprias, que vão desde a vestimenta até a linguagem. Os grupos mais escolarizados tendem a ser mais formais, enquanto os grupos de menor formação, normalmente, são mais informais. Ou seja, há diferentes registros de linguagem. Então, as variedades sociais, ela está muito relacionada àquela parcela com a qual você se relaciona. Ali, no caso, está relacionada com a classe social, o nível da escolaridade, com o gênero, com a idade. Então, tudo isso faz diferença na hora da gente se expressar e se comunicar. Por que existem as variedades linguísticas se há uma norma padrão? A resposta é bem simples. A língua apresenta variações, visto que a própria sociedade divide-se em grupos. Há os mais ricos e os mais pobres, os que moram nesta ou naquela região, jovens e idosos, os cristãos, os budistas, os surfistas, os skatistas, os sambistas e os roqueiros, os médicos e os advogados, e assim por diante. É natural que cada esfera da sociedade adapte as regras da gramática normativa ou vocabulário de acordo com suas necessidades comunicativas. Por fim, é válido destacar que todos os idiomas possuem variações e que todas elas possuem validade. Não há variedade bonita ou feia, certa ou errada, elegante ou deselegante. Elas são apenas diferentes e contribuem para a riqueza cultural de qualquer país. Aqui, turma, a gente faz aquela diferenciação entre norma padrão e a norma coloquial. A norma padrão também pode ser chamada de norma culta. Aquela que requer mais a presença da gramática prescritiva, a gramática normativa. Já a linguagem coloquial é a que a gente usa no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos familiares. É uma linguagem mais descuidada, mais despojada, não tem tanta essa preocupação com a formalidade linguística. É o que a gente utiliza mesmo no nosso dia a dia. Ficaria até chato a gente ficar se comunicando com toda a formalidade, junto aos nossos amigos, quando isso depende do local onde a gente está fazendo esse tipo de comunicação. O combate ao preconceito linguístico no Brasil do século XXI, aqui no nosso momento português, nas redes. Marcos Bagno, ele fala muito sobre a questão do preconceito linguístico. Ele fala, inclusive, dos mitos linguísticos. E eu não sei se vocês já ouviram falar por aí, mas existe um mito linguístico de que o melhor português, o português mais bonito e o mais bem falado, é o português do Maranhão. Vocês já ouviram falar isso? Que o melhor português é o português do Maranhão? E aí vocês concordam ou não com essa afirmação? Que o melhor português que nós temos é o português do Maranhão. Mas por que surgiu esse mito? Por que surgiu essa informação? Que o melhor português é o português do Maranhão? Na verdade, apenas por uma associação que foi feita entre o português que nós falamos aqui no Maranhão e o português que é falado em Portugal. Principalmente pelo emprego do pronome tu. Tu foste, tu queres. Então, por conta de nós, maranhenses, utilizarmos o pronome tu, assemelha-se bastante à maneira como eles falam em Portugal. Aí criou-se o mito de que o português mais bonito e o mais correto é o português do Maranhão. E aí vocês concordam? Deixem lá no Instagram se vocês concordam com essa afirmação ou não. Então vamos ver aqui sobre preconceito linguístico. Quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber, você também fez prova? Isso é lá português que se fale já para o castigo, mas, e amanhã quero você, o fino no português. Então, a professora indaga o Chico Bento em relação ao português dele, que é bem marcado pelo regionalismo, que é bem marcado por conta da situação social, por conta do local onde ele vive. E a professora recrimina a maneira como ele fala. Isso acontece o tempo todo. Vocês já se sentiram envergonhados por ser corrigido por alguém? Por exemplo, muitas vezes acontece dos sulistas acharem a maneira de eles falarem superior à nossa. E é comum a gente chegar em algum local e a gente ver essa diferença entre o tratamento. Se você chega numa loja e você fala de uma maneira que não é a maneira formal, a maneira adequada, aquela que é requerida pela gramática, a pessoa já se trata assim. Diz o que é um matuto, é um caboclo, como diz. Inclusive, Marcos Bagno, ele faz uma crítica bem forte em relação a isso, a Rede Globo. Ele diz que todos os papéis que a Rede Globo coloca nordestino, ela coloca de uma forma pejorativa, para servir de chacota, e com aquele português bem arrastado, que não tem nenhuma instrução. E, infelizmente, quando a gente vai para outros lugares, a gente ainda passa por isso. Eu já viajei para outros estados e as pessoas dizem nossa, mas você é do Maranhão? Eles esperam, eles acham que nós, do Maranhão, nós não sabíamos nos comunicar com a forma adequada, com uma forma mais formal. Eles acham que aqui é tudo matuto e tudo caboclo. Então, nós temos que desfazer esses preconceitos linguísticos. Fica aí a dica para vocês acessarem a nossa plataforma Gonçalves Dias e aproveitar todo o conteúdo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.